O amanhecemos hoje aqui em Planaltina, às 6 horas da manhã, fomos conversar com a população na rodoviária. As pessoas gastam muito tempo em Planaltina para chegar ao seu local de trabalho. E mais da metade dos trabalhadores de Planaltina trabalham no plano piloto. Depois estivemos na zona rural, conversando com produtores rurais no núcleo rural de Itacoara, e agora estamos visitando a casa do artesão. Vocês estão vendo a situação nessa casa do artesão. Um casarão tradicional, um lugar que deveria estar restaurado, deveria ser um grande ponto de exposição e de comercialização do artesanato de Planaltina, mas uma casa que está extremamente degradada, precisando de restauração. No nosso governo, nós temos compromisso com os artesãos, nós temos compromisso com a cultura. Um lugar como esse estará restaurado e estará recebendo turistas de todo o Brasil, e por que não dizer de todo o mundo, mostrando a beleza e a riqueza do artesanato de Planaltina.